O barata é geral O barata é geral O barata é geral O barata é geral Passou mal o time Você é o MC Jalé Que sabe o meu barata é geral Enquanto isso pra você na fogo Eu vou me lembrar só de mulher O barata é geral 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 Se liga o que eu quiser Se liga o que eu quiser Se liga o que eu quiser Mas passamos por ser bem Mas eu vi que estou presente O barata é geral Ela quer 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 As mulheres estão presentes, agora eu sou de ver, de mim as imagens, hoje isso é o nome dos guys. E aqui tá todo esse lugar, se é isso, eu acho que dá um grito que acabou, só tem dois em casa. Boa tarde, 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 Boa tarde. Boa tarde, 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 Boa tarde A notícia é licito, o bagulho aqui tá todo, se liga pra eu tô dizendo, tá ligado aí o irmão, você tem muito talento, mas eu vou te dar um papo, te tocar em minha alma agora, jamais eu peço o cachorro, de barulhos de cara, se liga pra eu tô dizendo, se liga pra esta canção, que ele é o caralho, tem que soltar os alemão, porque o bagulho é nóis, tá ligado nessa parada, nós não somos um garoto, nós somos um caralho, eu vou pijar, segura DJ, segura, mais ou menos assim meu irmão, tá ligado, coelho irmão, não tem coelho que favelado não xinga favelado, eu tenho que esculachar alemão, que quer entrar na favela, não esculachar morador, tá ligado, quer dar tapa na casa de pai de família, isso não existe não, tá ligado, eu tô no pessoal da Maria, o cara não pede o banho mano, é Santa Rosa ou Maria, eu tô agora na parinha, é satisfação, não é aquilo, não é para nenhum, é que eu fui devalado pra ele vir meu irmão, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu acho que o cara não sabe o que é daquele jeito, mas aquela música é a resposta, mas também é assim, eu não gosto de você, você me ajuda, pode puelho chamando meu nome, e só gosta pensado em mim, ex-mulher sempre assim, ex-mulher sempre assim, pode puelho chamando meu nome, e só gosta pensando em mim, ex-mulher sempre assim, ex-mulher sempre assim. Olha aí meu irmão, no casão show jogo é mais ou menos assim, eu quero eu vou no baile, só quem já perdeu um irmão, quem perdeu um amigo na vida do crime, tá ligado, a cobrança não pode vir hoje na terra, mas a cobrança deve ser o Jesus lá de cima, tá ligado, por isso eu mando assim, segura DJ, segura. Quem conhece essa música, canta comigo que é mais ou menos assim, ó. Foi quem traiu, vai pagar, na fé de Deus, quem traiu, vai pagar, na fé de Deus, quem traiu, vai pagar, na fé de Deus. Ajudaria que fizeram com o mano meu, ajudaria que fizeram com o mano meu, ajudaria que fizeram com o lado meu, eu tô do lado cheio de ódio no meu coração, ajudaria que fizeram com o nosso irmão. Não é que tudo era daçudo, ganhando fiel, e hoje sai junto com o Deus, ganhando o céu, a ironia tá brincando, quando é assim, custando a santa hora, sempre a diveter o fim. E pelos dentes, mas o cara pode ter embora, e pelos dentes, só pra brilhar, até hoje o chora, o mundo de fato é verdade, mas eu avizinho, o que fizeram é ter como a coisa de acreditar. Segura o DJ, segura, segura.